Muito boa noite meus amigos e minhas amigas, canal Flash Shake chegando na área, chegando com informações do Mengão e eu vou falar sobre duas coisas que está acontecendo que bombou hoje a internet, é um falatório o tempo todo uma delas é o assunto de Arrascaeta rapaz, na realidade são três assuntos, uma delas é o assunto de Arrascaeta sendo vendido para a Europa que é isso Sheik, vai ser vendido? Bem, vou estar falando sobre isso, e Rodolfo Landy que garantiu a construção do estádio do Flamengo e a outra é sobre a contratação de dois reforços que Vitor Pereira exigiu que o Flamengo faça para ontem que são posições que o Flamengo carece há muito tempo, vamos estar falando sobre isso aí, vamos estar trocando uma ideia aqui vai ser um vídeo curto, rapidinho, só para você não ficar sem informações do time mais amado do Brasil Clube de Regatas do Flamengo, beleza? Então vem comigo, vem com o Sheik, mas antes de começar esse vídeo eu quero pedir a você estamos aí faltando apenas 22 pessoas para se inscrever no canal e nós chegarmos na marca de 800 inscritos posso contar com você? Dá essa força para o canal, inscreva-se no canal, ativa o sininho, larga o dedo no like, dá essa moral para a gente estamos aqui todos os dias trazendo informações do Flamengo, de manhã às 11 da manhã e à noite às 20 horas antes eu trazia informações às 18, hoje eu trago às 20, 20 e 30, né? Como hoje por exemplo, beleza? estamos juntos rapaziada? Então dá essa moral aí, vai lá, botãozão preto aí embaixo escrito inscreva-se inscreve-se, fecha comigo, estamos juntos? Então, isso aqui é a Flamengo, nação, vamos lá Borussia Dortmund, cara, quer tirar a rascaeta do Flamengo? Achei que está de sacanagem bem, isso é o que está rolando aí na internet, todo mundo falando disso, que o Borussia Dortmund Dortmund procura, vai fazer uma oferta, vai se preparar para fazer uma oferta de 245 milhões de reais por der a rascaeta bem, 245 milhões vai dar mais ou menos a 45 milhões de euros, mais ou menos isso aí, 40 e poucos milhões de euros gente, é dinheiro para dar com pau, né? pô, você venderia de hoje em dia de arrascaeta com esse dinheiro? Ah, mano, na moral, eu não venderia, na moral, né? eu não venderia, mas, cara, vamos ver o que vai acontecer, né, cara? tem jogador, na América do Sul, a qualidade do arrascaeta é disponível, mesmo que não seja disponível, mas você tem algum jogador nesse patamar de arrascaeta aí? Você consegue comprar outro jogador com esse dinheiro? Então, é dispensar bem a arrascaeta tem que ser vendida, no mínimo, por 350 milhões de reais, se eles quiserem pagar, que eles aumentem mais uma grana aí, beleza? Mas se eu sou a diretoria do Flamengo, eu já aumento a multa recisória de dia de arrascaeta pode até sair, mas tem que pagar a multa, pronto, tá resolvido, a multa de dia de arrascaeta, se eu não me engano, é 100 milhões de euros, vamos ver o que vai acontecer, não é? Eu não tenho esse valor exato, mas eu acho que são 100 milhões de euros, tá bom? Cara, e eu já quero perguntar a você, você venderia dia de arrascaeta por 245 milhões de reais? Cara, bota aí nos comentários aí, que eu quero ver qual vai ser a resposta da nação rubro-negra que assiste o meu canal, beleza? Tamo junto? Bem, a outra segunda, né, informação que eu tenho pra trazer pra vocês é o Vitor Pereira, Vitor Pereira pontuou duas posições que o Flamengo precisa contratar com urgência. Bem, essas posições nós já sabemos, porém, também não é fácil de achar substitutos à altura, né? Um é o lateral direito, que ele acha que nós temos que ter um lateral direito à altura de Rodinei, olha o patamar que o Rodinei deixou pro Flamengo, e ele falou que o Rodinei fará muita falta. Então, temos o Varela e o Mateuzinho, que por enquanto é uma incógnita, né? Não sabemos se vai, se fica, o que vai acontecer com o Mateuzinho, né? E o Varela, que jogou na Copa do Mundo e tal, mas também não foi isso tudo, mas vamos ver, seleção é seleção, clube é clube, vamos ver o que vai fazer aí Vitor Pereira com o Varela. Mas ele falou que quer, né, ele exige uma contratação de um lateral direito. E o outro é o substituto para Arrascaeta, ele falou que quer um jogador com as características de Jorginho Arrascaeta, para se numa possível mexida ou uma falta do Arrascaeta, né, nós possamos ter um jogador à altura. Bem, disso nós já sabíamos, né, e agora? Cabe à direção do Flamengo, né, os dirigentes correrem atrás e procurarem no mercado um jogador com essa característica. Já vou te falar, será muito difícil, mas não impossível. Eu acho aquele meia do Del Valle muito bom jogador e poderia substituir o Arrascaeta com o Flamengo, sim. Tá aí, essa é a minha opinião, vamos ver o que vai acontecer. Agora sim, vamos falar aí do assunto mais importante para a nação rubro-negra. É, cara, o robô fulandista no Catar, todo mundo sabe, e já nessa viagem ao Catar, isso é uma informação dada pelo Fábio, do Flamília da Nação. Amigo Fábio, gente boa toda a vida, sempre que eu ligo para ele, me responde com o maior carinho, né, top. Se você não segue o Fábio ainda, canal Flamília da Nação, beleza? Informação dada pelo Fábio, então você pode chancelar aí o carimbo de top, que é a informação quente, né? Bem, Rodolfo Landim está no Catar e teve em reunião, rapaz, com os executivos da Carvalho Rosken, né? Para vocês que não sabem quem são, são os donos aqui de vários terrenos aqui na Barra, vários terrenos na Barra, principalmente o do Parque Olímpico, que são deles, pertencem a eles, né? Então assim, tudo indica que o Flamengo não desistiu do gasômetro, pessoal, como eu sempre falo nos meus vídeos seguintes. Para o Flamengo, e falo também nas lives que eu faço, para o torcedor rubro-negro, o melhor local para o Flamengo construir o seu estádio é no gasômetro, por causa que está perto de tudo. Avenida Brasil está perto, tem metrô perto, tem VLT, tem ônibus, tem trem em São Cristóvão, tudo perto, tá? Tudo perto. Porém, a Caixa negou isso aí, a viabilidade ali e tal, o projeto de viabilidade foi negado, então vamos ver o que vai acontecer. Então, o Landim, já sabendo disso, se reuniu com os executivos da Carvalho Rosken, lá no Catar, e garantiu, rapaz, isso aí não é eu que estou falando, não é nem o Fábio que está falando, foi o Landim que falou, ele garantiu a construção do estádio do Flamengo. Poxa, mas vai ser aonde, cara? Aonde vai ser, nós não sabemos, mas terreno, essa construtora tem muito aqui na barra, beleza? Então, assim, você pode ter certeza de uma coisa, o Landim tem uma carta na manga, não tenha dúvida, e vai usar na hora certa, né? A questão é o seguinte, agora é honra construir o estádio do Flamengo, é questão de honra para o Rodolfo Landim, né? Que a construtora já é a parceira do Flamengo aí, né? Eles queriam construir o estádio, independentemente de qual e onde será o terreno. Então, gente, vamos esperar, o Landim vai se pronunciar sobre isso, ele vai estar falando, mas como diz o amigo Fábio, né? Essa fonte que passou isso para ele, é uma pessoa que está direto com o Landim. Então, vamos aguardar, vamos aguardar que o estádio do Flamengo vai sair, nós temos que ter calma, nós estamos há mais de 100 anos sem o estádio. Gente, calma, não adianta, a gente não pode ter tudo ao mesmo tempo. Então, vamos calmar, o que vem primeiro? O estádio ou o Mundial? O Mundial já é um mês e pouquinho aí, vamos ganhar o Mundial. Calma, a gente ganha o Mundial, se Deus quiser vai dar tudo certo, e depois a gente começa a correr atrás do nosso estádio. Um passo de cada vez, beleza, nação? Tamo junto? Uma ótima noite aí, boa noite a todos vocês. Não esqueça, botãozão aí embaixo, inscreva-se, inscreva-se no canal, ative o sininho, deixe o teu like, vem com o shake. Valeu, nação, uma ótima noite, um excelente final de sábado para você, e eu fui. Valeu.